Mais três cravos? Três! Três novos, com os que eu já tinha. Mais as duas espinhas, a minha cara tá parecendo uma lixa de unha. Não. Ou melhor, a superfície da lua. Ai, eu não sei como você me convenceu a vir pra essa cidadezinha chata. Ou melhor, sei. Aqui a concorrência é menor. As garotas da cidade devem ser meio apalermadas. E tem uns garotos bonitinhos, que eu ainda não vi, devem estar escondidos. Amiga, você já viu os nossos dois vizinhos? Ah, pensei que você não tivesse visto. Você é meio pirralhos, né, Clarinha? Só em ultimíssimo caso, de mérrimo. Tá bom, mas aqui tem cinema. Qual é a hora da sessão? Olha aí, vai. Quando eu tô deprimida assim, só indo pro cinema. Rambo 4. Não. Os Amores de um Poeta. Rambo 4. Nossa, Bárbara, deve ser muito melhor. Os Amores de um Poeta. E onde é que você acha que os garotos vão? Rambo 4 ou Os Amores de um Poeta? Mas olha. E onde é que você acha que os garotos vão serndidos. Não se trata. Quem sabe que o trabalho não vai sernd д eu pian réalista. Nada é que euresse. A CIDADE NO BRASIL